1ª LEITURA Andai no caminho da caridade, como Cristo. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. A devassidão ou qualquer espécie de impureza ou cobiça sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças, pois, sabei o bem, o devasso, o impuro, o avarendo, que é um idólatra, são excluídos da herança do reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe obedecem. Não sejais seus cúmplices, outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Palavra do Senhor Salmo responsorial Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Feliz é todo aquele que não anda, conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite, sem cessar. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Evangelho Esta filha de Abraão não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que, fazia dezoito anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e, imediatamente, a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado. Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante dezoito anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado. Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que Ele fazia. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.